Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos organizadores da O4Encontros e pelo apoio dado a esse evento e também ao público que nos prestigia. Nossa intenção hoje é fazer uma primeira apresentação do livro The New Urban Condition, Criticism and Theory from Arquitetura and Urbanism, publicado pela editora Reutlund. Apesar do livro ser inglês, optamos por convidar hoje somente autores que falam português, pois nos pareceu mais adequado para esse evento organizado aqui no O4Encontros, com exceção do professor Tom Avermacht, que fará uma apresentação em inglês. O professor Tom teve um pequeno atraso e então faremos nossa... quem vai iniciar a apresentação do livro será o professor Luiz Recamã. Luiz, a palavra é sua. Você está sem som, Luiz. Boa tarde e obrigado a todos. Eu gostaria de aproveitar o meu tempo para uma rápida exposição de algumas questões que, no meu entender, guiaram a elaboração desse livro. O livro e a pesquisa que o gerou partem de um entendimento sobre a grave crise da arquitetura e urbanismo que corresponde ao ocaso das ideologias neoliberais que marcaram a produção teórico-prática disciplinar desde os anos 80. Tal associação entre arquitetura, urbanismo e financiarização não se traduziu apenas na produção dos edifícios icônicos, a higienização dos centros urbanos e os grandes eventos. Essas estratégias globais, cuja base era a imaginada confluência entre os interesses dos Estados, como representantes do comum urbano e o capital financeiro, resultaram em deterioração urbana, endividamento público e piora nos indicadores sociais, em especial na questão da moradia. Mas o neoliberalismo influenciou também a reflexão crítica empobrecendo-a. Era como se o criticismo radical das décadas anteriores estivesse superado, tanto por uma visão pragmática da atividade disciplinar, quanto pela sua diluição nos estudos culturais e outros saberes. O auge desse alinhamento se deu nos anos 90, com a apropriação americana da teoria francesa, pós-estruturalismo, nos departamentos das ciências humanas, e chegou ao Brasil com um certo atraso. Acomodou-se, muitas vezes, sem a clareza necessária, a ampliação de temas, personagens e nas radiografias passivas das diferenças. Tal agenda não só passava ao largo das estruturas de dominação da nova razão do mundo, como as reforçava ao anunciar uma cidadania cultural em substituição a um horizonte de cidadania plena. A desconstrução da crítica, do pensamento crítico, da teoria crítica, tem como resultado uma paralisia intelectual e social diante dos desafios impostos pela decomposição do mundo moderno, que tem suas utopias sociais anuladas por uma realidade destrutiva da vida social e natural. É a aceitação do vaticínio tatieriano do não há alternativa e que impede a imaginação de outros mundos. Deste lugar de enfraquecimento da capacidade reflexiva e confrontados com todo tipo de urgência, é que devemos propor exercícios de crítica e verificação de condições e possibilidades de uma transformação real. Isso significa, no caso do nosso livro, a proposta de transmissibilidade entre os conhecimentos vizinhos e sustentadores da tarefa de pensar e produzir uma transfiguração do espaço, do ponto de vista crítico e contra-hegemônico. A arquitetura e o urbanismo têm um papel parcial no irreversível processo de urbanização global, ainda a ser definido nesse próximo ciclo que se entrevê. O conteúdo crítico que resistiu a esse período de conformismo maquiado, em especial aquele voltado aos processos socioeconômicos da produção de espaço, podem e devem atravessar as metodologias de projetação de arquiteturas. A tarefa que se impõe globalmente é a avaliação crítica dessas metodologias do passado e, dessa maneira, construir novas conexões não retóricas com o mundo da vida. No caso brasileiro, a ultrapassagem da tautologia, arquitetura e cidade, em direção a uma compreensão do nosso passado espiritual moderno, por um lado, e por outro, a consciência crítica do polo oposto às suas estratégias, ou seja, uma sociedade perfeitamente incompleta. As contradições de nossa formação, o processo de modernização conservadora, que se constitui sem perseverar nos princípios de igualdade e universalidade, se confrontando com as contradições do mundo atual. Não estamos diante de uma nova fase, mas diante de um novo ciclo pós-iluminista que deverá ser pós-capitalista, por bem ou por mal, já que a catástrofe nos espreita por diferentes ângulos. Nesse movimento da reflexão crítica, configura-se uma hipótese de trabalho, a nova urbanidade, como virtualidade, da urbanização completa do planeta. Essa urbanidade não deve ser simplesmente imaginada. Devemos identificar seus germes no polo oposto às abstrações formais do espaço racional, nas formas de existência e de sobrevivência criativa. Afinal, a dialética do real, como nos esclarece Lefebvre, é sempre mais total do que os esquemas disponíveis para compreendê-la. O resto dialético deve ser sempre o indicador de uma nova fase compreensiva, um novo léxico, uma nova linguagem. Tal captura intelectual, formal, dos conteúdos da vida, levemente romântica, mas fortemente crítica, deve produzir modificações nos métodos de projetação do espaço quando esse pode ser configurado. Podemos dizer, um processo de projeto, na medida em que nunca se finaliza ou se congela, somente quando reifica a forma. Percorre incessantemente o caminho entre os indeleves esquemas racionais, fundacionais e as táticas criativas e livres da vida, sem se confundir com elas, no entanto. Sem simplificá-las em sua dimensão econômica, tampouco idealizá-las para além da alienação crescente do mundo da lógica cultural. Por fim, imagino que esse livro trata direta e indiretamente desse universo de questões. Como disse, é uma experiência que procura ampliar o vocabulário crítico por meio de reflexões que partem da arquitetura em direção à sociedade, que inclui necessariamente uma síntese, e reflexões que, metodologicamente e de forma parcelar, enfrentam diversos aspectos da produção social do espaço. O termo condição que aparece no título do livro é essencial para compreender a proposta. A explosão e implosão das cidades não pode ser revertida, porém, temos de compreender o duplo aspecto das novas configurações espaciais. São lugares das temporalidades das novas e velhas formas do capitalismo e lugares da produção da vida cotidiana em suas formas alienadas e criadoras. Detectar, ativar e provocar as teias dos desejos que desassossegam as grades dos lugares. Obrigado. Obrigado, Luiz. Bom, eu aqui hoje tenho um duplo papel de moderador e também de editor, representante com o grupo de editores do livro. Então, agora eu também tenho uma breve fala. Bom, boa tarde a todos e todas, novamente. Não quero ocupar o tempo de vocês com longos agradecimentos, mas não posso deixar de agradecer enfaticamente todos os autores que participaram do livro. Agradecer também a nossa equipe de pesquisadores do grupo Pensamento Crítico em Cidade Contemporânea, o PC3, a FAPESP e especialmente a Rafael Graziano, que foi fundamental no processo técnico de editação. Agradeço também aos parceiros editores, Tom Avermanete e Luiz Recadão. Como deve imaginar, esse livro é resultado de um trabalho árduo de pesquisa e da superação de diversos entragos comuns nas publicações acadêmicas. No nosso caso, o contexto foi especialmente desafiador. Nos coube a tarefa de conectar pesquisadores notáveis de diversas partes do mundo em plena pandemia. Um cenário bastante adverso, sobretudo no que diz respeito à situação política local, nada favorável às ciências, universidades e ao conhecimento de forma geral. A pandemia não terminou, tampouco esse triste e lamentável momento da nossa história recente política também não. Mas conseguimos lançar o livro. E o que eu pretendo aqui é contar um pouco das ideias que notei a esse livro e da trajetória para a sua realização. Há algumas décadas, em conjunto ou individualmente, eu e o professor Luiz Recadão nos dedicamos ao entendimento crítico das dinâmicas espaciais e arquitetônicas e urbanas. Um tema que surgiu não apenas por interesse particular, uma curiosidade ou mesmo por opção de pesquisa, dentre tantas outras possíveis, mas como uma necessidade. Notamos que a disciplina arquitetônica e urbana havia se distanciado das narrativas críticas e do sentido ético e estético que marcou sua forma constitutiva mais emblemática, algo que se deu quando foi capaz de interagir dialeticamente com as diversas formas de produção dessa sociedade. Essa situação é especialmente desafiadora e preocupante para o Brasil, um país cujas cidades enfrentam desafios de toda a ordem e, ao mesmo tempo, a disciplina, suas teorias e métodos se distanciam cada vez mais dos elementos que compõem a chamada produção do espaço. Nesse sentido, o que vimos por aqui foi uma opção histórica e cultural para fazer arquitetura sem cidades ou, para ser mais preciso, urbanização sem urbanidade. Falando no contexto geral, não de exceções, obviamente. A desigualdade e a violência talvez sejam as faces mais evidentes dessa realidade perversa, como também a situação política e social atual, agravada por um governo federal cujas críticas, amplamente conhecidas, extrapolam o território nacional opiniões pessoais ou partidárias. Nesse contexto, os textos do filósofo francês Henri Leffert e seus comentadores recentes, nacionais e internacionais, nos foram bastante úteis para compreender e teorizar as relações espaciais e urbanas observadas na cidade de São Paulo e em outras partes do mundo. Também foi indispensável a revisão da literatura acadêmica em diálogo com o chamado Special Term, e as reavaliações da teoria crítica elaborada por autores do Norte e Sul globais. Mas, além desse trabalho de revisão e leituras sistemáticas, não deixamos, por uma questão de princípio e método, de operar em contato contínuo com a análise espacial da produção urbanística e arquitetônica contemporânea. Afinal, nossos objetos de estudo não são os teóricos e seus comentadores, mas sim os projetos, as obras, os planos diretores, a situações urbanas antigas, novas e renovadas. No decorrer desse processo, sem dúvida instigante e desafiador, nos deparamos com pesquisadores e colegas que, de certo modo, pensavam de forma similar. Viam nas cidades ou em áreas urbanas, urbanizadas, enormes desafios em relação às dinâmicas socioespaciais e, sobretudo, grandes lacunas para o desenvolvimento de pesquisas que pudessem contribuir para amenizar os problemas urbanos crônicos, como a desigualdade, a opressão, a violência, a falta de moradia digna, entre outros. Nesse sentido, com o apoio de projetos de pesquisa financiados pela FAPESP, fomos construindo uma rede de pesquisadores com os quais desenvolvemos diversas pesquisas em colaboração. Em 2016, decidimos institucionalizar essas parcerias por meio de um projeto temático financiado pela FAPESP, denominado Arquitetura e Urbanismo Frente ao Espaço Social do Século XXI, Estratégias de Segregação e Táticas de Apropriação, do qual participam professores da ETH, Zurich, Kiu Delft, Harvard, KTH, Edson e, obviamente, da Fausp. Desse projeto temático e dessas parcerias surgiram seminários 21S arroba 1 e 21S arroba 2. O primeiro realizado aqui na Fausp, em 2018, com parceria com o SESC, e o segundo na KTH, em Estocolmo, realizado em 2019. Também outros encontros acadêmicos foram realizados por meio de conferências, intercâmbios de professores e alunos e também de reuniões presidenciais ou virtuais. Assim, o conjunto de autores e temas reunidos nesse livro, The New Urban Condition, resulta desse diálogo do qual pesquisadores de diferentes áreas e formação se conectaram pela confluência de suas perspectivas críticas sobre o espaço urbano contemporâneo. Esse conjunto inclui diferentes áreas de conhecimento, como a arquitetura, o urbanismo, a sociologia, a antropologia, a geografia e a filosofia. Essa variedade é por nós considerada uma exigência da perspectiva crítica adotada sobre o espaço na contemporaneidade e resulta em textos de diferentes estilos e metodologias. Acho importante destacar que alguns marcos históricos recentes estruturaram os argumentos de grande parte dos textos apresentados no livro. São eles as diversas crises sistêmicas que têm abalado as bases ideológicas do neoliberalismo em sua forma hegemônica. Não vimos como pensar o século XXI sem compreender as decorrências, as externalidades, as consequências dessas crises. Elas são um alerta bastante evidente sobre a necessidade de se repensar em novos modos de nos organizarmos socialmente e em nossa especificidade disciplinar de nos organizarmos espacialmente nos meios urbanos, nas cidades. Do ponto de vista que orienta o esforço reflexivo do livro, a busca por perspectivas críticas que reposicionem os instrumentos disciplinares em função dessas modificações estruturais das sociedades contemporâneas. Não é mais possível analisar e intervir no espaço urbano, no espaço, por meio de conteúdos atualizados, mas utilizando metodologias pretéritas. O espaço reificado do capitalismo contemporâneo deve ser enfrentado criticamente, tendo como foco o colapso social e ambiental da era da organização planetária. Vale lembrar que não consideramos essa publicação o fim de um ciclo de pesquisa, mas sim o início de uma discussão pautada em novos termos, pois ainda estamos no começo do século XXI. Precisamos superar as amarras do século XX que, infelizmente, se faz ainda presente em sua pior forma, a subjulgação dos corpos e mentes pela desigualdade e opressão decorrente de modelos econômicos, políticos, sociais e culturais que já nos parecem obsoletos. Ou, se não obsoletos, cabe a nós superá-los. Obrigado. Bom, pelo que eu vejo aqui com os meus colegas, o professor Tom Avernatis, acaba de chegar na sala, então, vou passar a palavra para o professor Tom. Como eu comentei no início, ele fará a sua apresentação em inglês e por uma questão que facilitaria a todos nós a comunicação. Bom, o professor Tom é professor titular da cadeira de teoria do desenho do ano da RT Heinz-Jurck. Seu trabalho como autor e curador é amplamente conhecido, dispensa aqui em maiores apresentações. E nos últimos anos, o Tom tem sido um parceiro de pesquisa constante. E foi um imenso prazer compartilhar com ele a edição desse livro que estamos lançando hoje. Tom, infelizmente, eu não posso compartilhar meu screen, então, se há uma possibilidade de compartilhar minha apresentação, eu estaria extremamente grátil. Primeiro, eu quero dizer que eu não posso falar português, mas eu vou tentar fazer o meu melhor e falar com você em inglês. como você já já tinha um de introdução para o livro. É meu prazer, claro, de dizer algumas palavras de minha perspectiva sobre o novo livro que eu co-edite com o Leandro Medrano e o professor Luiz Lecraman. Como você pode ver, com o título O New Urban Condition, Criticism and Theory de Arquitetura e Urbanism. May eu ter a próxima slide, please? Eu quero dizer que esse livro começa com uma verdadeira hipótese, uma hipótese que o espaço está sendo crucial para nossa modernização e suas inherent contradicções, tensão e crises. Time e vez nós temos que o espaço que o espaço se manifesta o mais importante desafio que o nosso contemporâneo é enfrentar. Can eu have a próxima slide, please? É, em que sentido, então, que esse livro é focoçando a nova urban condição, a nova urban condição que nós dizemos em nosso introdução que é caracterizado por um importante mudanças. A primeira mudança que discuss é que a nova condição é radical afectada por a exponencial disseminação de o que geógrafo Milton Santos chamou a technical informacional medium. Indeed, a large part of our social relations has irrevocably migrated into virtual environments, particularly under Covid conditions, whether geared towards the sphere of production or that of private life. And this amalgamation of work and personal life has dramatically changed the differentiation between public and private domains and thereby also radically altered our conception of urban space. So this is one of the challenges, the first bullet point that you see, this introduction of the technical informational medium. The second challenge that we are facing in our contemporary condition, urban condition, is of course the confrontation of what Henri Lefebvre has called the implosion explosion of the traditional city with the natural world. Indeed, the worldwide urban problems with air and water pollution with floods and extreme weather conditions illustrate that the functional and the financial motives that have been driving the development of cities and societies are at alts with our environmental needs and concerns and this being at alts is very much part of our contemporary urban condition. May I have the next slide please. Last but not least our contemporary urban condition sorry can you go to the previous slide last but not least our contemporary urban condition is also characterized by social segregation processes. Neoliberalism drives individuals into a competition for a place within the system and also within the city and as a result new ideological and real places outside the system and the city emerge for those who are incapable or unwilling to produce in accordance with principles of neoliberalism. The next slide please. Hence, when we started to work on this book it was clear for us that this new urban condition necessitates new critical methodologies, theories and disciplinary instruments that can respond to these structural changes that I just showed to you. In other words, we can't rely any longer on updated concepts or on revised methodologies that are no longer sufficient to analyze the new urban condition or to intervene in this new urban condition. The next slide please. However, it also implies that we need to start to reconsider the ideological structure of the discipline of architecture and urbanism which remains until today firmly rooted in ideas of progress in ideas of universality in ideas of growth. I think or we think what is the common ground of the various contributions in the book that we are presenting to you today lies precisely in the efforts of the authors to articulate on the one hand critical methodologies theories and disciplinary instruments that can respond to the structural changes in our contemporary society but on the other hand also their willingness to rethink what I would call the intellectual basis on which the disciplines of architecture and urban design are founded in the rest of my talk I would give you a first glance into the structure of the book the first part of the book as you can see on the screen right now is titled Theoretical Tenants and it focuses on theoretical and methodological discussions it addresses contemporary issues from a comprehensive historical and critical perspectives what appears from the different contributions and as you can see these are many contributions seven in total in this first section is is the urgent need to reconsider our disciplinary foundations the various contributions in this part one of the book critically assess and point to alternatives for capitalist modernization the specialities of capitalist modernization and the spatial practices that we find in capitalist modernization some of the contributions in this first part such as those by Luiz Recaman Leandro Medrano Svenolov Wallestein Ottilia Arantes address the logics that have created contemporary urban condition and critically relate these logics to the ideologies of neoliberalism the text of Freya Frese Reynold Martin and myself in this first part address other viewpoints and practices that emerge in our contemporary urban condition and that point to alternative scenarios of conceiving that condition and of acting in it next slide please the second part of the book is entitled rethinking spatial rhythms and presents a more direct approach to our current conditions so moving away from theoretical tenants and moving to a more direct approach the chapters in the second part all seek to expand the critical possibilities for understanding architectural and urban space starting from a strong focus on spatial practices social practices bodily practices everyday practices and their different temporalities they are central in the second part of the book the contributions by Cesar Simoni Santos and Natalia Escobar Castrillion attempt to introduce new intellectual tools to comprehend our urban conditions tools that focus on how space is mediated by the actions of multiple bodies the texts by Nelson Motan and Daniel Koch explore the agency of these everyday practices not only in terms of conceiving the city differently but also in thinking the production of the city from a different angle thinking this production of the city from the perspective of these everyday practices next slide the third and final section of the book contemporary spatial forms of the city is the title compromises studies on contemporary urban realities and especially on the intrinsic logics that define spaces in our cities these logics that sometimes remain hidden remain implicit critical analysis of the way that the contemporary architectural production in the city identifies with neoliberal logics signs and stances are offered in this chapter by Marta Caldera Janina José Rafael Graziano and Sergio Martino Blas Martin Blas sorry the implications of these logics for architectural education are explored in the last chapter chapter number 16 by Carmen Espegel and Daniel Movila next slide please I would like to end my short reflections I would like to end my short talks with some reflections on the role that this book could play within the urban discourse in the global north the place where I'm speaking from I'm speaking to you from Switzerland Zurich Switzerland next slide what is clear to me is that and first important thing to remark is that the three fields of change that I've introduced in the beginning of my talk are as important in the global north as in the global south they need to be addressed both intellectually and practically and also in the global north we are in need of changing conceptualizations and changing modes of production to face the structural challenges of our contemporary urban condition the next slide please however in my opinion this book could first and foremost or can first and foremost play an important role in expanding the conceptualizations within our discipline also in the global north our discipline and by our discipline I mean architecture and urban design remains firmly anchored in modern conceptions conceptions that are by now sometimes a century old conceptions of agency which locate the production of the city alternatively with the state of the market or the markets conceptions of intentionality which understand the intentions of a design urban or architectural design as geared towards growth or towards universality conceptions of the project what we understand as a project conceiving of a design project as univocal and ideal and last but not least conceptions of the designer understanding or casting the architect and the urban designer as an artist genius and as a solo player widening and complexifying these perspectives and conceptions and by doing so moving beyond the modern understandings within our discipline remains one of the big challenges for the urban condition in the global north I think and you can show my last slide that the book that we are presenting to you today can certainly make a contribution to expanding the view expanding the view on our contemporary urban condition but maybe first and foremost expanding the view on the conceptions that are hold within our discipline thank you thank you very much Tom I apologize but we will now return to Portuguese como o Tom muito bem comentou nossa ideia aqui justamente é expandir os horizontes e o entendimento sobre o espaço e o mundo contemporâneo e seguimos nossa apresentação hoje com esse Tom seguindo um pouco a ordem do livro eu passo a palavra agora para a professora Freya Frazen professora de sociologia do departamento de sociologia da FFLH USP obrigada pela vocês estão me ouvindo? não né? sim sim perfeitamente então boa tarde a todas e a todos eu agradeço pelo convite também aproveito para dar os parabéns de novo aos editores por essa enfim por essa grande conquista não apenas para reflexão em arquitetura e urbanismo mas também para ciências sociais que se interessam pelo por questões urbanas e em particular pela dinâmica pela dimensão espacial da da vida urbana eu digo isso porque essa porque enquanto para os arquitetos urbanistas a questão espacial é meio que carne de vaca entre aspas para ciências sociais não é só que por outro lado a possibilidade justamente por não ser pelo fato de que o espaço é um problema para ciências sociais ela tem como contribuir a meu ver de maneira interessante para o debate na arquitetura e no urbanismo e foi justamente esse o intuito dessa troca que eu já há anos tenho levado adiante com os professores Luiz Secaman e Leandro Medrano então é um grande prazer para mim participar desse livro também quero dizer para vocês que então assim no tempo que eu tenho aqui eu vou no fundo brevemente resumir qual foi a ideia como que eu entro nesse livro sobre a condição urbana enfim uma nova condição urbana que esse é o argumento do livro eu justamente os colegas me convidaram para revisitar um texto meu que eu já tinha uma reflexão que eu venho seguindo levando adiante há anos sobre a obra do Irving Goffman a dimensão espacial da obra desse sociólogo Irving Goffman que aliás nunca se se quiser me dar um rótulo o único que eu aceito é de que eu sou um etnógrafo urbano huguesiano que era o nome do orientador dele Everett Hughes na Universidade de Chicago então a proposta dos colegas foi justamente dos editores foi que eu revisitasse esse texto à luz da proposta do livro e do diálogo com a arquitetura e o urbanismo e foi justamente o que me levou a enfim desenvolver uma inserir essa minha reflexão prévia sobre a contribuição do que eu chamo de um Goffman sociólogo do espaço para a sociologia inverter o ângulo e entender como essa sociologia do espaço do Goffman poderia contribuir para a arquitetura e para o urbanismo e então o que eu vou aqui muito brevemente resumir eu só queria dizer uma coisa que eu não acho um olhar de estranhamento em relação ao próprio livro eu não acho coincidência que os colegas tenham decidido que na primeira parte do livro valeria a pena tratar de Lefebvre e de Goffman que são dois autores não são os autores com os quais eu mais trabalho mas também autores que são muito assistemáticos que não tem um frame teórico assim digamos muito cartesiano e eu acho que é justamente isso que atrai diante dos desafios que a tal nova condição urbana nos apresenta mas isso é uma questão até que eu coloco para os editores do livro que eu acho que enfim faz sentido e aí é justamente o que eu quero agora muito brevemente aqui evocar é dar uma ideia para quem está nos assistindo de por onde porque que o Goffman entra nessa conversa porque como disse o próprio professor Luiz C. Camanca é todo no fundo a discussão sobre a nova condição urbana é uma discussão sobre a produção do espaço que é um tema caro aliás quem lançou essa expressão foi o Henri Lefebvre no seu famoso livro A Produção do Espaço então como assim Goffman justamente porque eu argumento que na mesma época nos mesmos anos 50 em que o Lefebvre começa a escrever na verdade o Lefebvre já vem com a crítica da vida cotidiana desde os anos 40 e aí ele investe sobretudo a partir dos anos 60 na reflexão urbana e depois mais tarde espacial e aqui o Goffman com a sua reflexão sobre a micro a mecânica social muito sutil e muito micro envolvida na interação social face a face ele a meu ver esse é o argumento ele na verdade tem uma contribuição a dar para arquitetos urbanistas em relação a como interações sociais ou seja os efeitos recíprocos que nós temos uns sobre os outros porque nós somos humanos e temos e nos comunicamos simbolicamente também pela mediação dos nossos corpos também pela mediação da materialidade física que nos envolve como que essas o que a espacialização como existe uma lógica de espacialização uma lógica uma sociológica ou seja uma sociologia para esses digamos para essas regras de conduta interacional envolvidas nessa nessa espacialização das das relações e interações sociais mediadas corporal e materialmente então essa no fundo é a minha proposta de que a gente evidencie que como o Goffman pode o pensamento do Goffman sobre esse assunto sobre essa espacialização das em particular das interações sociais mediadas corporal e materialmente e a meu ver essa a reflexão a sociologia do Goffman sobre a interação social contém concepções sobre o que é o espaço físico que podem ajudar arquitetos urbanistas de duas maneiras então a argumentação do texto é na verdade primeiro para mostrar né então o texto é constituído em uma introdução em duas sessões e uma conclusão em que eu primeiro enfim justifico na introdução por que Goffman para arquitetura e urbanismo e aí eu desenvolvo que concepções de espaço são essas na verdade eu tenho uma chego à conclusão de que é uma concepção hexadimensional do espaço né que o Goffman desenvolve o espaço físico né tudo toda essa concepção é como se fossem óculos que ele veste digamos que ele coloca que no fundo nos dão a possibilidade de ver seis espaços diferentes né e a proposta que eu tenho no fundo pra trazer aqui pra arquitetura e pro urbanismo no final é de que essa concepção montada dessa maneira concebida né teoricamente dessa maneira a partir das evidências empíricas que ele tem e tendo em conta que ela 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 a temporalidade dessas dessas espacialidades é a imediaticidade da situação de interação social existiriam com base nessa reflexão que é bastante teórica do Goffman existiriam duas possibilidades de contribuição pra arquitetura e pro urbanismo a primeira delas é ensinar aos arquitetos urbanistas ou pelo menos digamos se não ensinar mas pelo menos colocá-los sensibilizá-los e sensibilizá-las para o que é como a interação social se espacializa pra além do projeto arquitetônico e urbanístico e mesmo o design quer dizer na verdade existe aí uma dinâmica fina das interações que envolve até a prática profissional do arquiteto dia a dia no escritório na obra na relação com clientes na relação com profissionais com o próprio serviço público etc os outros agentes todos do estado um pouco essa questão que o Tom levantou todos os agentes com os quais trabalha a arquitetura e urbanismo no norte global o Goffman nos ensina que a interação envolve os agentes no plano mais micro das situações da vida cotidiana então essa sensibilização é uma contribuição possível que o Goffman traz se a gente entende melhor a dimensão espacial das interações sociais com a ajuda do Goffman a gente consegue quase que assim se sensibilizar aprender a colocar esses óculos que o Goffman está propondo para entender melhor a nossa própria prática profissional e as interações com os clientes e tal e aí a segunda contribuição é justamente elevar arquitetos urbanistas e designers a entender que o espaço físico não fala por si na hora do projeto pode ser meio óbvio parece um clichê mas na prática o que está em jogo aqui é o seguinte Goffman nos ensina que na verdade esse espaço físico está todo ele pode ser ao mesmo tempo ele pode ser um cenário das interações sociais ao mesmo tempo ele é um signo de interações sociais ele ao mesmo tempo também pode ser um conjunto de signos que viabilizam e que medeiam as interações sociais enfim na verdade ele tem uma complexidade maior na verdade são seis pelo menos a minha proposta são seis dimensões e que devem ou podem ajudariam contribuiriam para a prática da arquitetura do urbanismo e do design porque na verdade para um tipo de prática profissional mais inclusiva e justa que é um pouco que está no fundo aqui dessa busca por uma por enfrentar criticamente a nova condição urbana bom então é isso e eu me despeço aí depois no debate se vocês quiserem a gente conversa mais perguntas etc obrigado muito muito obrigado Fraia por deixar ainda mais claro sua participação no livro que de fato foi fundamental para que a gente organizasse sistemas espaciais de acordo com uma perspectiva que é um pouco mais ampla do que as que estão estritamente direcionados aos temas da arquitetura e do urbanismo passo agora a palavra para o professor César Simone professor de geografia do departamento de geografia da Afrofranet de Biospi obrigado César obrigado obrigado pela palavra eu evidentemente agradeço de início aqui aos organizadores do livro o Leandro o Luiz e o Tom não podia também deixar de mencionar o papel a gentileza enfim a delicadeza com que o Rafael tocou também todo o trabalho fez essa mediação em muitos momentos para a concretização desse projeto que é um projeto enfim louvável do qual eu me orgulho de fazer parte agradeço evidentemente pela participação no livro e pelo convite para esse debate não é e claro e claro também que não devo deixar de dizer que é um prazer imenso compor esse grupo não é quer dizer com tantas pessoas pelas quais tenho admiração e um imenso respeito eu enfim nesse tempo aqui que nós temos para apresentar um pouco do que foi a concepção a perspectiva de trabalho bem na verdade eu procurei vou procurar trazer aqui enfim espero ter algum sucesso não é nisso uma hipótese de leitura de de alguns momentos do trabalho de Angélia Febvre e essa hipótese de leitura essencialmente a respeito desses momentos do trabalho de Leitura versam justamente sobre sobre o que seria que um 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 projeto que a gente pode entender como um projeto parte de um projeto teórico metodológico do trabalho de Angélia Febvre e e eu não sei se isso me facilita ou dificulta a explicação mas de toda forma essa parte essa essa esse fragmento aqui desse projeto teórico metodológico pensamento de Angélia Febvre né foi capturado no capítulo no capítulo que eu escrevo para o livro capítulo 8 né a partir da noção de morfologia né quer dizer então o capítulo traz a ideia de uma morfologia de uma dialética espacial uma morfologia do pensamento dialético lefebviano evidentemente é muito difícil eu acho que fazendo eco aqui as considerações da professora Fraia quer dizer muito difícil apreender né um sentido único e que eu possa dizer não definitivamente essa é a dialética lefebviano não se trata disso mas se trata de um de uma tentativa aqui de capturar alguns aspectos do que foi de momentos que são muito específicos aí do trabalho do lefebviano e essas considerações e essas considerações que eu procuro fazer e trazer para o debate no livro né parte aqui de a consideração de duas perspectivas né quer dizer talvez a fonte de inspiração aqui tenha sido justamente o esse confronto né com duas perspectivas que podem ser consideradas por uns talvez falsas e por outros no mínimo insuficientes e a parte das quais justamente a parte das quais eu procuro desdobrar os elementos que vão dar essa noção disso que eu chamei de uma morfologia de uma dialética espacial né o termo ele pode ser um pouco traiçoeiro eu tenho consciência disso mas ainda assim resolvi sustentar a manutenção da ideia de uma morfologia né por mais que isso possa ter ônus aí no âmbito de uma tradição de debate da própria noção de dialética não é mas bom voltando então portanto a essa fonte de inspiração a partir da qual eu parto aí para fazer essas considerações acho que de certa maneira o trabalho o trabalho do Lefeb se tornou um trabalho muito se tornou um recurso frequente no âmbito das ciências humanas sobretudo no âmbito daquelas das investigações mais preocupadas com uma interpretação com uma leitura da dimensão espacial justamente da sociedade não é e nesse sentido aparecem duas perspectivas aqui que bagunçam um pouco o horizonte sendo a primeira delas o trabalho do Lefeb seria em alguns momentos aqui uma tradução ou uma apresentação do pensamento marxista não é e uma segunda de que o trabalho do Lefeb seria uma continuação do pensamento de Marx então nós temos aqui duas de certa maneira duas perspectivas duas premissas a partir das quais com as quais eu vou curar debater e a partir das quais se constitui um debate inicial aqui de inspiração a partir então de onde eu procuro eu procuro onde eu procuro ancorar a bem da verdade a construção dessa ideia de uma morfologia de uma dialética espacial não é dialogando mais propriamente com a primeira essa segundo a qual o trabalho do Lefeb seria uma tradução uma apresentação do marxista não é ela a gente colocaliza isso essa tendência mais colada na recepção de duas obras do autor basicamente principalmente primeiro o materialismo o materialismo dialético e depois o lógica formal lógica dialética não é com especial especial destaque aqui para o lógica formal e o lógica dialética que foi inclusive admitido como uma espécie aqui de livro um livro de iniciação ao pensamento dialético ou coisa do tipo não é mas o que é importante e aqui está justamente eu acho que o ponto de inflexão a partir do qual começa a se construir a possibilidade de leitura dessa dialética quer dizer parte-se do princípio de que essas obras não tinham evidentemente a intenção de fazer uma apresentação simplificada ou didática como se diz não é dos do pensamento marxiano não é e portanto muito diferente de como ela foi frequentemente admitida fosse nos próprios cursos de iniciação dos partidos ou até mesmo nos cursos de metodologia na universidade não é então e o entendimento de que elas não trazem essa intenção vem do reconhecimento de que existe aí propriamente um projeto inscrito na concepção desses livros e isso vai aparecer com mais clareza no prefácio à segunda edição do livro Lógica Formal Lógica Dialética um prefácio escrito 20 anos depois da primeira edição do livro não é e nesse prefácio se esclarece de uma forma bastante interessante não é o fato de que nesse projeto se desenha um arranjo aqui no pensamento dialético de Lefer um arranjo particular não é no pensamento dialético do Lefer um arranjo bem na verdade diferente daquele reivindicado pelo marxismo como um fundamento radical não é quer dizer então nós teríamos aqui portanto esboçado com mais clareza nesse prefácio o fato de que esse aspecto essa diferença essa particularidade do pensamento dialético leferbiano de certa maneira traz traz aqui uma dialética talvez exigente ou acomodada à compreensão da dimensão espacial não é então portanto em luta com uma certa leitura que eu poderia dizer talvez hegemônica aqui do que seria a dialética marxista naquele momento não é então e de certa maneira e o fundamento da radicalidade dessa dessa dialética vai se apresentar justamente a partir de um movimento que se volta ao segundo aspecto da crítica o segundo aspecto aqui do debate com o qual o debate suscitou aqui essa fonte de inspiração justamente aquilo que torna o lefebre aquilo que torna o lefebre impossível aquilo que torna o lefebre impossível de ser admitido como uma mera continuação quase natural aqui do pensamento do marx com relação a segunda premissa portanto a questão de que o lefebre seria um continuador do pensamento do marx o problema é maior porque ela não é totalmente falsa aliás ela tem muito eu diria inclusive que ela é verdadeira a questão é que há um falseamento que se constitui mais aqui na forma de uso e de circulação dessa premissa porque efetivamente o lefebre é um continuador de marx mas isso acabou essa leitura essa forma de adoção do pensamento lefebiano acabou colocando a sombra as especificidades do autor ou seja justamente aqueles aspectos pelos quais o próprio pensamento lefebiano se diferencia e trazia um potencial de superação do debate marxista tal como estava posto naquele momento e por esse aspecto esse aspecto se identifica bem na verdade a partir de uma leitura que o lefebre faz da obra de marx que de certa maneira se torna exigente aqui de uma recuperação de um certo romantismo revolucionário quer dizer é um tema que volta em diversos trabalhos do lefebre não exploro muito isso no capítulo mas de certa maneira é um tema que é pouco evidente nos trabalhos de maturidade do Marx e um tema a partir do qual justamente permite o lefebre constituir aqui aquela tríade de autores que vai enfim com a qual ele vai trabalhar muito explicitamente a partir dos trabalhos do final dos anos 60 e começo dos anos 70 não é? e é é esse o caminho por exemplo que permite esse diálogo para um marxista com o pensamento nietzscheano não é? e isso vai justamente é essa dimensão também que abre aqui o caminho para a reconsideração das dimensões irracionais da vida e que vai manter um profundo diálogo com o que foi a importância da consideração da vida cotidiana para o autor não é? bom desculpa eu vou encerrar rapidamente aqui eu acho que eu perdi um pouco o tempo eu estava achei que teria mais controle mas basicamente o que o que a gente pode voltar depois a conversar sobre isso mas o que o capítulo apresenta então nesses termos é o fato de que bom tanto a partir da própria relação entre lógica formal e lógica dialética não é? que se apresenta no escopo do capítulo pela ideia de elaboração de um projeto metodológico quanto a partir da relação entre esses autores que vão compor aqui um tipo de tríade fundamental do projeto teórico Lefebiano aparece aqui uma morfologia muito particular uma morfologia que se desenha a partir da articulação triádica entre os termos e que acabam definindo aqui o pensamento dialético Lefebiano de uma forma quer dizer por que a morfologia de uma forma que o terceiro termo escapa justamente da posição de ser um termo da síntese o termo da superação o resultado quer dizer entrando esse terceiro termo ele mesmo em relação dialética com os termos não é? que já se apresentavam a partir de uma relação propriamente dialética então portanto se colocando em relação dialética com uma dialética anterior e do ponto de vista enfim da argumentação da hipótese do artigo foi essa dialética que o Lefebio elaborou no seu programa aqui de consideração da dimensão espacial no âmbito do pensamento social crítico tá bom? Peço desculpas pela talvez velocidade ou enfim a abreviação do raciocínio e também mesmo que em função disso não ter conseguido ficar exatamente no tempo mas é isso agradeço novamente aos organizadores e enfim a presença aqui pelo convite ao participar do livro e estarmos aqui juntos hoje tá bom? Muito obrigado César quando nós estávamos organizando o livro percebemos que o seu trabalho realmente seria fundamental para a estrutura geral do livro e seus objetivos certamente tanto isolado quanto no conjunto da obra essa contribuição realmente é muito importante para o que nós estamos discutindo bom eu passo a palavra agora para a professora Marta Caldeira que é professora de história da arquitetura da Yale University a professora Marta tem nos acompanhado já há algum tempo em diversos diálogos no âmbito da pesquisa e sem dúvida nenhuma foi também uma contribuição fundamental para o livro que estamos lançando aqui obrigado professora Marta pelo seu tempo Obrigada muito obrigada Leandro e antes de mais eu queria agradecer muito aos editores e também ao Rafael pelo desafio crítico e pelo trabalho incansável que levou a esta publicação desta importante contribuição sobre a questão da condição urbana eu vou pedir então Leandro se pode partilhar aqui estamos então Quanto à minha contribuição da cidade subalterna este capítulo apresenta uma pesquisa da cidade subalterna eu tomei aqui a oportunidade apresentada pelo programa do seminário para examinar a condição contemporânea de desigualdade urbana e os instrumentos atuais dos arquitetos para poder confrontar essa condição o capítulo atualiza assim então um tema de pesquisa que eu tenho desenvolvido há vários anos que é o tema da descrição urbana mas a descrição como uma forma de visualizar a forma urbana um instrumento de visualização que é feito a partir da arquitetura e da urbanística mas que permite intervir na dimensão social e política das cidades então vários teóricos das cidades da arquitetura a geografia urbana e de Aldo Rossi a David Harvey tem enfatizado a importância fundamental da descrição como uma questão epistemológica de classificação mas também como base da qual depende qualquer ação ou política futura da cidade e a descrição urbana torna-se assim então um instrumento crítico para poder afrontar a questão da desigualdade através da análise e do projeto da forma urbana Leandro por favor próximo então perante a condição presente de uma desigualdade rampante a primeira questão surgiu em como identificar as formas através das quais a desigualdade de arruvana se manifesta na arquitetura da cidade atual especialmente na habitação o capítulo começa assim então por identificar exemplos ou amostras do que eu chamo de técnicas arquitetónicas tanto de segregação como por exemplo as infames poor door ou a porta do pobre que é esse fenómeno americano inglês que é fruto da parceria pública-privada para a habitação mas também as técnicas o contraponto que se apresentam nas técnicas de regulação ou que tentam equilibrar então a dificuldade crescente do acesso à habitação urbana com programas como no caso do Brasil o programa da Minha Casa Minha Vida ou o antigo programa português que vimos aqui na direita de habitação jovem urbana o antigo programa e que tem todas as suas dificuldades e as suas problemáticas e então com estas coordenadas técnicas elas apontam para o que eu chamei de uma topografia arquitetónica da desigualdade urbana mas esta é porém uma topografia que acaba por ficar invisível sem uma metodologia de descrição que permita ligar os pontos e formar então uma imagem mais completa e também mais complexa do papel da arquitetura na produção da condição formal e social urbana atual a próxima imagem por favor então perante esse impasse o capítulo propõe então revisitar uma série de teorias críticas e metodologias analíticas da arquitetura e cidade que desde os anos 60 fundaram uma base materialista para o estudo da forma urbana e esta metodologia de descrição urbana ficou associada aos estudos morfológicos e tipológicos da escola de Veneza e com figuras como o Saverio Monatori que vemos aqui mas logo também com o Carlo Aymonino no Aldo Rossi mas rapidamente encontrou aplicação em muitos outros países a próxima imagem por favor mas a questão então era o que define a crítica materialista da forma urbana e por que esse título da cidade subalterna então o texto conta a trajetória desta plataforma teórica e conceitual com algum detalhe mas aqui o que para mim era importante salientar era a leitura sistemática da forma urbana na história a leitura da forma nas suas fases e nos processos de desenvolvimento urbano e ligando tipos arquitetônicos a tecidos urbanos então essa análise era interpretada como uma expressão direta das forças estruturais sociais e políticas que construíram a cidade esta era então uma leitura crítica que expunha a forma urbana como a concretização da lógica capitalista da cidade moderna e como lugar das contradições da sociedade e esta análise procurava sobretudo então revelar as estruturas e formas da cidade moderna mas como centro de produção e de consumo mas de modo então a revelar o potencial de uma nova estrutura urbana que pudesse beneficiar as classes mais desfavorecidas a próxima imagem podemos voltar a outra anterior obrigada pois então esta era então a cidade subalterna esta é então a ideia proposta por Caio Aimonino de uma cidade dialética que enfatiza a interdependência dinâmica entre a cidade de comunidades locais e da classe trabalhadora e a cidade especulativa então ao utilizar o famoso conceito de António Gramsci Aimonino transpôs assim a dialética original de dependência e hierarquia entre a cidade e o campo para o estudo da diferenciação mas agora dentro da cidade e o objetivo principal era demonstrar de um modo visual de um modo inequívoco então a espacialização de relações sociais e produtivas na cidade e de demonstrar a função integral da cidade subalterna e a necessidade de proteger os seus espaços sob ameaça da cidade especulativa era de uma certa forma então uma demonstração do direito à cidade só que feita agora através da análise da história e da estrutura de classes agora vamos avançar duas imagens por favor aqui estamos obrigado então esta crítica materialista da forma urbana teve aplicações concretas em projetos reformistas de política urbana com algum sucesso então muito brevemente esse foi o caso por exemplo do projeto de preservação tipológica do centro histórico de Bolonha foi um projeto que usou a preservação das tipologias e da estrutura urbana mas como uma forma de preservação social defendendo o bairro popular contra a forte especulação imobiliária dos anos 70 agora a próxima e aqui outro exemplo então a análise da forma urbana efetuada pela equipe de Alvaro Siza para o bairro de São Victor no Porto também nos anos 70 e esse foi um estudo que foi usado para defender o direito legal da expropriação do solo para a construção de habitações para a comunidade de trabalhadores que já ocupavam o lote bom mas então nesse e em outros vários casos então a descrição urbana da crítica materialista foi fundamental no ativar a intersecção da arquitetura com a política urbana em projetos sociais para a cidade então agora voltou para o último slide bom então agora para terminar eu queria regressar ao presente e sublinhar algumas das lições dessa crítica materialista que mais do que respostas essas lições levantam as questões pois por um lado a cidade subalterna contemporânea ela reconhece que a metodologia de descrição morfológica e tipológica da cidade ela se baseava numa correspondência direta entre a estrutura social e a forma urbana e esta é uma correspondência que já não se verifica mais no presente e o mesmo se pode dizer também da ideia de cidade como totalidade que de Engels a Imonino constituía a base da cidade dialética mas uma totalidade que se encontra agora poderíamos dizer ultrapassada por contínuos urbanos e pela globalização da produção e do capital por outro lado então a cidade subalterna do presente também reconhece que o problema da desigualdade urbana não só persiste como se acentua exponencialmente e o que reenforça assim a urgência para uma crítica materialista do urbano mas atualizada então a cidade subalterna deixa em si aberto a questão de uma metodologia de descrição urbana que possa expor que possa tornar visível as novas correspondências e interseções entre a arquitetura e a estrutura social mas na condição urbana contemporânea e eu fico então por aqui e depois então podemos continuar durante as perguntas mais uma vez muito obrigada muito obrigada Marta realmente sua contribuição nos distinguiu bastante tanto agora quanto no livro principalmente com esses exemplos que você dá da realidade espacial nos Estados Unidos e também agora apresentado aqui no Porto e que nós temos tantos outros aqui no Brasil similares mas quando isso é colocado em termos de um país que tem que temos a maior economia do mundo é bastante assustador e nos deixa cada vez mais claro que já sabemos que a desigualdade não é um estágio ou um equívoco momentâneo é um projeto é um projeto atual e nós temos que criar instrumentos para para superar essa etapa muito obrigado eu passo agora a palavra ao professor Nelson Mott que é professor de projeto e teoria da arquitetura na Tio Delft na ULAND olá Leandro olá boa tarde a todos tal como a Marta eu vou falar em português de Portugal portanto é provável que alguns termos ou algumas expressões possam não ser tão fáceis de entender mas espero que no essencial tudo a mensagem seja o mais clara possível bem apesar de ser repetitivo mas mais uma vez também queria agradecer ao Leandro ao Luís e ao Tom e também ao trabalho incrível do Rafael para conseguirem preparar este livro que eu acho que é uma compilação excelente de trabalhos vindos de diversas disciplinas sobre temas que são absolutamente centrais para o debate contemporâneo sobre a cidade e sobre a nossa disciplina em particular arquitetura e o desenho urbano mas pronto fico por aí para não gastar muito mais tempo e queria também dizer que o meu capítulo que se chama cujo título em inglês é Incremental Housing A Short History of an Idea é difícil de traduzir incremental housing para português podia ser qualquer coisa como habitação evolutiva ou moradia evolutiva então a ideia era fazer algum apanhado histórico sobre a evolução dessa ideia e de alguma maneira esse tema toca naqueles quatro conceitos que o Tom ainda agora falou sobre a questão da agency ou da agência da intencionalidade do projeto e do design que de facto têm sido muito centrais no nosso discurso e que a questão da habitação evolutiva e um apanhado histórico como evoluiu no último século pode ser interessante para perceber como sofreu ou como anda associado ao processo histórico enfim ao longo do último século desde logo eu vou então fazer o seguinte eu vou tentar partilhar aqui um vídeo que nós produzimos para um curso para um curso online chamado MOOC precisamente sobre esse tema mas não vou descrever o vídeo vou deixar o vídeo a circular porque o vídeo tem muito dos temas que o capítulo integra e vou simplesmente falando sobre o vídeo ele tem seis minutos portanto corresponde mais ou menos ao tempo que eu tenho a primeira coisa de facto que eu faço também neste capítulo é tentar perceber e definir o que é que é esta ideia de incremental ou no caso português o que é que é esta ideia da moradia evolutiva ou habitação evolutiva e aquilo que é importante destacar é a forma como isto está relacionado com a ideia de temporalidade de transformação ao longo do tempo e de que modo é que isso está relacionado também com o desenho com o projeto da moradia e então desde logo esta questão da moradia evolutiva tem a ver com uma crítica ou uma rejeição da ideia do cookie cutter do one size fits all e então tentar introduzir a dinâmica da transformação que está inerente à vida cotidiana no entanto hoje em dia nos últimos tempos tem-se falado muito de incremental housing que foi muito popularizado também por projetos como a Quinta Monroy dos Elemental cujo principal protagonista ganhou o prémio Pritzker há uns anos atrás Alexandre Aravena mas no fundo é uma ideia que tem mais de um século e este termo e a forma como ele esteve presente na história da habitação do último século acabou por ter diversas enfim diversas abordagens metodológicas mas também influenciou o pensamento sobre a produção da habitação de maneira diferente há alguns termos aqui estão em inglês mas a minha tradução para português é um bocado complicada mas desde a ideia da casa que cresce até as casas expansíveis ou a habitação evolutiva ou a autoconstrução assistida ou esta ideia de sites and services que eu não sei traduzir para português mas podia ser qualquer coisa tipo o lote e a infraestrutura ou o lote e os serviços foram tudo conceitos que ao longo do século XX e até agora foram objeto de atenção em diferentes momentos históricos uma coisa que caracteriza todas estas abordagens ao longo do último século é que normalmente estão associados a períodos de esquecer de recursos e também de alguma tensão social por exemplo o caso da ideia da casa que cresce apareceu logo a seguir ao crash de 1929 e por exemplo na Áustria ou na Alemanha promoveu uma certa ideia de autossuficiência a ideia de que podia-se começar com uma construção simples e os indivíduos as famílias organizadas em grupo ou não deveriam ter sob a sua responsabilidade a possibilidade de crescer e de manter uma estrutura autárquica portanto autossuficiente também durante esse período houve essa ideia da autoconstrução assistida que acabou por ganhar mais extração no período do pós-segunda guerra mundial com a enorme falta de habitação mas também com todos os processos de desafios políticos e sociais e que teve um grande sucesso ao longo dos anos 70 e que também mais uma vez tinha a ver com uma interação interessante entre políticas de top-down não é? impostas de cima mas também ao mesmo tempo sugerir que os indivíduos ou as comunidades organizadas como coletivos podiam também tomar o desenvolvimento do seu espaço de habitar na sua própria iniciativa mas talvez um dos mais interessantes é este sites and services que foi adotado pelo World Bank portanto um dos principais agentes de difusão do neoliberalismo que a certa altura encontrou nesta ideia do incremental housing esta ideia top-down de definir e desenhar de alguma forma a infraestrutura que pode acontecer a diversas escalas da definição do espaço urbano desde o planeamento global até a definição do lote habitacional e então por fornecer a ideia da infraestrutura para o habitar e deixar nas mãos do indivíduo da família ou da comunidade criou um processo interessante de liberalização do processo da produção do espaço do habitar entretanto em paralelo aconteceram também processos de reflexões como esta ideia do habitat evolutivo que por exemplo foi um tema central no debate arquitetónico dos anos 50 no âmbito dos Siam e também dos Timten e que tinha a ver com esta ideia dos arquitetos conseguirem perceber quais são as dinâmicas de transformação que os processos do habitar associados à vida cotidiana poderiam complementar digamos assim o projeto e definir uma lógica de evolução contínua do espaço do habitar em paralelo aconteceu também uma outra ideia desta ideia da habitação evolutiva ou desculpem da habitação expansível que teve a ver foi mais apropriada por contractors e por lógicas de produção com a ideia de pré-fabricação que tinha a ver com a ideia também de conseguir alocar o mínimo de recursos iniciais para que depois as pessoas pudessem dar uma maneira a desenvolver a habitação de forma progressiva e também relacionada com as próprias dinâmicas da transformação do gregado familiar expansão e contração e muitas dessas tem a ver neste caso na Noruega com lógicas de modulação e de pré-fabricação mas também enfim no caso dos Estados Unidos as levy towns tem muito a ver também com uma lógica de pré-fabricação e de colocar nas mãos do 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 cidadão a possibilidade de transformação e isso então agora vou parar de partilhar uma das coisas que é interessante nesse debate é que eu olho para esta questão da incremental housing como esta figura literária ou figura de estilo que é uma assinédica não é? que é a parte que fala pelo todo então apesar de ser uma uma visão um pouco quase em lupa sobre esse conceito mas ele sobre um certo ponto de vista reflete um pouco a problemática da evolução do 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 processo da produção da habitação sobre os diferentes momentos da produção capitalista da cidade e não liberal no mais recente e que a certa de certa forma tem um pouco a ver com com esta ideia do processo e do produto a certa altura a ideia de que a casa não deve ser encarada como um produto como algo que pode ser uma commodity portanto transacionável mas sim como um processo onde o principal agente deverá ser portanto o indivíduo ou a comunidade acaba por ter diferentes nuances em todos estes momentos históricos e de uma maneira também no nosso campo disciplinar este tema foi também teve sempre pesos diferentes houve alturas em que o principal componente tinha a ver com governança portanto tinha a ver com formas de gestão do processo e noutros casos onde o pendor estava muito mais relacionado com a questão do design e eu acho que é um processo interessante para percebermos num mundo em que em 30 anos vão 2 bilhões vão ser criados 2 bilhões de novas pessoas a viver em cidades e vão ter que ser criadas centenas de milhares de novas habitações será interessante perceber de que forma é que o desenho da habitação pode ser ou pode ocupar um espaço central também no nosso pensamento sobre a cidade e de que forma que o papel dos arquitetos e do pensamento urbano tem sobre aquilo que nos espera em termos da transformação da cidade no século XXI obrigado Muito obrigado Nelson por essa parceria e tantas outras suas pesquisas sobre habitação coletiva estão cada vez mais próximas de nós aqui na FAUSP não só pelo livro mas por diversas parcerias que estamos desenvolvendo e é claro que a sua participação no livro corrobora com esse vínculo que não é tão caro obrigado também pela participação e por compartilhar esse vídeo tão bonito eu vou depois você vai me ensinar a fazer algo do tipo estamos nos aprimorando para lidar com esse tipo de mídia e mais independente dela permanecer ou não como um instrumento de comunicação certamente vai permanecer espero que logo a gente possa ter encontros também presenciais para outro tipo e outra escala de debate obrigado Nelson bom por fim eu passo agora para o professor Rafael Graziano bastante citado e não por acaso aqui hoje o Rafael é professor de teoria e história da arquitetura e do urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina no decorrer da produção desse livro ele era pesquisador do nosso grupo ainda é pesquisador do grupo PC3 pensamento crítico em cidade contemporânea e como vocês perceberam teve um papel fundamental no trato bastante complexo de editoração desse livro principalmente considerando que estávamos lidando com a Reutland uma editora internacional bastante prestigiada com prazos e métodos e exigências bastante precisas e que torna o trabalho um tanto quanto complexo e o Rafael como foi muito bem lembrado por todos aqui foi fundamental nesse processo e além de tudo isso ele participa com um capítulo bastante importante do livro Rafael a palavra é sua bom boa tarde a todos fica aqui brevemente um agradecimento também aos editores ao Leandro ao Recaman e ao Tom pelo convite de participação do livro eu queria ainda agradecer ao setor técnico de apoio da FAO que está no backstage aqui desse vídeo o Diógenes o Carlos e o Vinícius que tornam esse evento possível agora em momento de isolamento social a minha participação como autor ela está apresentada no capítulo e aqui eu traduzo para não enrolar a língua na apresentação mas o capítulo se chama Reprodução Legitimada de uma Tipologia Corporativa Disposições da Forma Arquitetônica no Sistema de Avaliação LIDE e esse capítulo assim como uma contribuição que a Marta acabou de apresentar ela integra a terceira parte do livro que é chamada Formas Espaciais Contemporâneas da Cidade como o Tom apresentou no começo agora do nosso encontro esse capítulo ele trata do mercado imobiliário de São Paulo e desse mercado imobiliário mediado através de uma prática espacial própria desse mundo corporativo que são as organizações e as estruturas de auditoria do projeto arquitetônico e da construção civil então o capítulo trata mais especificamente do LIDE L-E-E-D que é um sistema norte-americano que avalia a sustentabilidade ambiental de projetos e edifícios de todo tipo né e aí a escolha específica da pesquisa desse capítulo é dos edifícios corporativos e dos edifícios de escritórios o LIDE ele foi escolhido entre tantas outras normas e protocolos possíveis em primeiro lugar porque ele não só guia o projeto porque ele define o que são ou não são práticas sustentáveis na arquitetura mas o LIDE também realiza uma avaliação de projetos ele indica quais são os projetos mais ou menos sustentáveis ele é então ao mesmo tempo uma baliza de projeto e potencialmente ao menos um ranking de projetos sustentáveis segundo os termos deles em segundo lugar o LIDE foi escolhido porque ele tem apesar de ser criado ter sido criado nos Estados Unidos ele tem um mercado particularmente importante no Brasil que atualmente ocupa a sexta posição no uso global desse certificado e com um uso bastante concentrado em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro em que ele está associado a transformação de paisagens urbanas de determinados bairros onde os escritórios as torres dos escritórios estão concentradas nas cidades então apesar da aparência de um padrão técnico de um padrão neutro que é aplicado à arquitetura a hipótese do capítulo é que o LIDE esse certificado ele apresenta na verdade uma lógica espacial subjacente e para investigar qual é essa lógica o capítulo toma duas frentes por um lado ele investiga o próprio LIDE ou seja ele examina quais são os critérios que compõem o seu sistema de avaliação e quais são os parâmetros técnicos que estão que embasam esses critérios então a gente consegue entender por aí o que é avaliado ou não através do LIDE e por outro lado o capítulo ele examina os modelos projetuais do LIDE ou seja ele vai atrás primeiro os edifícios que foram a base da concepção do LIDE dos edifícios que foram feitos nos Estados Unidos antes da criação do LIDE e que serviram de base para a concepção desse sistema de avaliação e por outro lado esse capítulo analisa os casos excepcionais que estão em São Paulo ou seja os edifícios corporativos que melhor pontuam no sistema e que estariam portanto mais próximos a gente pode dizer de um ideal arquitetônico do LIDE a lógica espacial do sistema LIDE tal como escrita no capítulo é um processo contraditório que eu não vou ter tempo de analisar aqui porque está o argumento total do capítulo mas tentando colocar em poucas palavras esse processo contraditório ocorre quando uma torre de escritórios padrão que é uniformemente envidraçada que é pensada através da sua eficiência espacial que garanta o máximo possível de área alocável essa torre padrão ela tem ela sofre através do LIDE uma virada de interpretação e passa a ser vista não como uma torre padrão de escritórios mas como a base como fundamento de uma nova tipologia ecológica das torres de escritórios e para que essa virada de interpretação seja possível essa torre corriqueira ela é equipada agora com tecnologias de ponta nos seus sistemas de fachada nos seus sistemas de condicionamento de ar de regulação de temperatura que garantem para o LIDE uma boa avaliação quando são de ponta quando são muito eficientes né então resulta desse procedimento uma contradição entre os princípios ecológicos almejados e a manutenção da tipologia padrão de escritórios comerciais né e aí acho que esse argumento está melhor desenvolvido com bastante mais vagar ao longo do capítulo toda a análise que foi realizada ela foi feita antes da nossa atual pandemia do coronavírus que no Brasil especialmente dá sinais ainda de uma continuidade ainda muito macabra né houve mudanças desde então nas forças de urbanização de toda a grande cidade no mundo em São Paulo não é diferente muitas dessas grandes tores que são analisadas no capítulo elas estão hoje com alta taxa de vacância né muito já foi dito sobre o que vai acontecer com esses bairros de negócios esses bairros financeiros depois da pandemia se eles vão voltar a ser ocupados ou se pelo contrário essas torres vão ser abandonadas e os espaços de trabalho vão seguir um outro modelo seja o disperso em home offices como a gente se encontra hoje seja em grandes partes corporativos em subúrbios ou em cidades médias distantes dos centros metropolitanos eu acredito contudo que o problema do capítulo ele persiste mesmo se a gente encontre novas formas de organização do trabalho nesse futuro próximo isso porque apesar das significativas transformações urbanas que vão vir depois da pandemia que já estão acontecendo e que vão continuar a acontecer parece certo que a produção do espaço ela vai continuar a sofrer a influência desses instrumentos desses instrumentos de gestão desses padrões desses sistemas de avaliação tal como o LID que é analisado nesse capítulo isso porque primeiro a despeito da crise econômica que já como o Brasil já atravessava até mesmo antes da pandemia os registros brasileiros que buscam a certificação no LID já tem apresentado uma alta depois de uma queda muito abrupta em 2018 eles apresentam uma alta já em 2019 20 21 mesmo em período de pandemia então ainda existe interesse do mercado imobiliário por esse tipo de sistema de avaliação por outro lado a gente tem visto também esses padrões essas normas sendo aparecendo com novos temas um exemplo por exemplo um exemplo é o certificado UEL que foi criado logo depois de 2008 da crise de 2008 a crise urbana financeira por um antigo executivo da Goldman Sachs e esse UEL não tem mais o tema como a sustentabilidade ambiental mas a saúde e o bem-estar no interior dos edifícios o que está muito alinhado com o que a gente está vivendo e que tem ganhado muito mercado por conta disso então esse crescimento tanto de temas quanto de quantidades de certificados de interesse parece indicar que a gente vai continuar a se deparar como arquitetos com essas normas e protocolos globais de gestão de projetos que estão vinculados a esses produtos espaciais que se reproduzem pelo espaço urbano global que estão vinculados a esses processos de financiarização da produção urbana e que tem como está argumentado no texto um impacto tácito na produção do espaço esses impactos eles precisam ser desvendados para que assim a gente consiga revelar quais são as estratégias atuais de produção do espaço homogêneo que está em tudo oposto aos potenciais dessa nova condição urbana que a gente desenvolve no livro e no qual a gente aposta como um futuro de urbanidade democrática nas grandes cidades é isso obrigado gente obrigado Rafael a pesquisa do Rafael também nos apareceu bastante apropriada nas questões do livro o tema sem dúvida nenhuma é relevante na maneira como ele aborda de vista metodológico também do ponto de vista teórico nos apareceu bastante original e importante é bastante gratificante ter o Rafael aqui no grupo principalmente vendo sua trajetória que acompanhou de certa maneira a própria elaboração do livro nós começamos a organizar o livro o Rafael era um pesquisador do nosso grupo e logo após a sua finalização um pouco antes inclusive do lançamento ele foi aprovado num concurso público para ser professor na Federal de Santa Catarina e aqui mostra de fato que ele tem pela frente uma uma excelente perspectiva em termos de carreira e produção acadêmica bom antes de eu vou abrir agora para as perguntas e acho que todos serão colocados agora na tela eu não confesso que não sei exatamente como isso funciona como ficam as questões das perguntas se vocês enviam pelo chat mas se for assim eu repasso e nós respondemos por aqui mas antes enquanto as perguntas são formuladas eu gostaria só de comentar aqui a ausência da professora Tira Arantes acho que é o autor que fala português e que de língua portuguesa e que está presente hoje por uma incompatibilidade de tempo e horário mas que para nós foi teve uma participação também fundamental no livro com seu texto Hinos do Futuro pela primeira vez traduzido para o inglês e que agora está disponibilizado para um público mais abrangente então bom se enquanto enquanto as perguntas não aparecem e deixa eu ver aqui eu tenho que abrir o chat isso aqui tem uma pergunta não sei se o se o para o Carlos né quando o César apresentou quando o César apresentou dentro da dialética triática do Lefebvre o que aconteceu com o conceito de supra-assunção na medida que um terceiro termo não é a síntese em outros termos em sobrevivência do capitalismo Lefebvre diz que a dialética se tornou espacial no lugar de temporal o que me parece esclarecedor porque o terceiro termo não se porque o terceiro termo não será a síntese porém então onde fica o tempo interior dessa dialética desculpa ter lido trocado que nos comentários a pergunta aparece por etapas também César bom respondo agora então por favor César foi a Tarsila né que perguntou é isso isso bom eu diria o seguinte bom eu respondo aqui com uma hipótese assim como eu apresentei no espírito de uma hipótese de leitura eu respondo aqui continuando essa hipótese né não é em todo o trabalho do Lefebvre que isso ocorre dessa maneira mas se a gente observa justamente eu tenho a impressão que essa a possibilidade dessa leitura ela se consolida justamente a partir dos anos 60 né nos trabalhos e vai aparecer não só no prefácio no prefácio do lógica formal lógica dialética mas também naquele outro campo naquela outra dimensão onde a gente captura ali talvez o que eu chamei de projeto teórico e não só no campo do projeto metodológico né Lefebriano e vai aparecer por exemplo em livros como o fim da história ou o próprio rei do Marx e Nietzsche entre outros mas na verdade eu estou recuperando esses momentos para concordar com a hipótese da própria Tarsila que pergunta efetivamente efetivamente há uma menção há menções explícitas a isso nesses trabalhos e sobretudo sobretudo na no 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 próprio prefácio lógica formal lógica dialética isso também está bastante claro assim literal é literal não é não é o próprio Lefebri elabora essa ideia de que é uma dialética adequada mais ao espaço do que ao tempo isso no contexto em que o Lefebri está pensando uma crítica radical à história e à historicidade não é que vai que vai depois aparecer no enfim vai ganhar corpo no livro fim da história não é bom mas o que acontece com o tempo essa pergunta pensando no ponto e aqui e aqui eu vou fazer uma defesa nova do uso do termo da ideia de uma morfologia do pensamento dialético se a gente considera justamente parte melhor dizendo se a gente parte dessa ideia de uma morfologia do pensamento dialético se a gente considera os três termos numa composição no qual o terceiro termo é a síntese não é esse terceiro termo está deslocado do âmbito da contradição e não é o que acontece não é o que acontece de acordo com essa hipótese que eu procurei trazer de certa maneira se fôssemos e ali teríamos um tipo de um triângulo representando aí um terceiro termo como esse termo de superação de certa maneira se a gente observa tantas formas de relacionamento entre os três autores Hegel Marx Nietzsche a gente vai ver que o próprio Lefebvre monta primeiramente uma contradição nuclear entre Hegel e Marx e depois Nietzsche figura em relação a essa contradição primeira justamente em contradição com essa dialética anterior e isso vai aparecer essa mesma morfologia possível de ser capturada quando a gente considera a própria ideia de lógica dialética que aparece no livro Lógica Formal Dialética e foi frequentemente interpretada como uma explicação do que seria a dialética marxiana e por isso a defesa de que não é uma média interpretação mas um projeto propriamente de que a lógica dialética seria justamente aquele recurso que permitiria colocar a lógica formal e portanto o âmbito da burocracia da forma mercadoria tudo que é do âmbito das formas da forma arquitetônica da forma urbanística em relação à dialética que vem da história portanto essa dialética espacial ela não exclui a dialética que vem da história a dialética do tempo mas ela se elabora de forma a colocar essa própria dialética que vem da história essa dialética que é uma dialética do tempo em contradição com um terceiro termo então eu diria que não há uma supressão da dialética do tempo apesar da crítica à história e à historicidade ter se constituído aqui como um momento dessa reflexão não há uma supressão absoluta dessa possibilidade não sei se me fiz entender espero ter pelo menos conseguido dialogar aqui com a pergunta tá bom agradeço a pergunta a Fraia quer acrescentar alguma coisa a Fraia não estamos ouvindo não talvez eu eu gostaria só de enfatizar que eu acho que uma das um dos que o César até trouxe aqui que é uma uma dimensão da obra do Lefer com a qual eu tenho trabalhado bastante é a maneira como ele de maneira pioneira também nesse sentido reflete sobre a dimensão temporal da produção do espaço porque a gente quando ele quando ele publica o livro a produção do espaço eu acho interessante ter em conta que a noção de produção tem uma dimensão temporal é o processo de produção do espaço ou seja tem aí uma reflexão sobre uma reflexão dialética sobre o tempo que se expressa metodologicamente num método regressivo progressivo e que ele digamos assim também por mais difícil que seja pensar tempo e espaço ao mesmo tempo ele se esforçou nesse sentido de maneira pioneira então enfim só assim porque o César tinha falado dessa questão da dialética do espaço mas também tem ali a dialética temporal né obrigada obrigada fraia obrigado César bom temos aqui uma outra pergunta da professora Elisete Rubano uma delas é mais geral mas eu acho que o César queria complementar alguma coisa do César mas geral mas eu acho que eu cabe mais a professora talvez Luiz reclamar respondê-la e a segunda é direcionada ao Nelson então primeiro os eventos que conduziam as cidades do ponto de vista das políticas e das ações do ambiente construído tem sido sempre a expressão de uma função social excludente e vertical as experiências que articulam políticas e tese de direito de cidade conformando projetos urbanos são sempre exceções o papel do projeto se extingiria esse campo isso é a pergunta do Luiz se puder comentar e para o Nelson como associar o rompimento da idade de fragmento dada pelo lote privado lembrando perlage a proposta do bloco as possibilidades de transformação da unidade habitacional Luiz por favor bom essa é a pergunta de um milhão de dólares como que a gente resolve a partir de uma disciplina um problema que é da totalização social um problema estrutural então acho que o esforço eu vou responder de uma forma muito simplificada eu acho que eu me referi a isso um pouco na minha fala o objetivo tanto do grupo de pesquisa dos seminários que a gente produziu e que está refletido nesse livro ele é um esforço ele não é um lugar que a gente chegou não ele é um esforço exatamente de de trazer para dentro da questão da arquitetura mas interna as metodologias de projetação instrumentos da crítica que normalmente são externas a esse processo de projeto então essas críticas vêm tanto das ciências humanas vêm das críticas ao planejamento críticas à sociedade em geral elas vêm de todos esses espaços e principalmente quando essas disciplinas tentam abordar a partir dos tendo como base dessa crítica o próprio espaço eu digo isso porque porque as várias críticas são válidas e várias críticas se dirigem ao espaço mas não são uma críticas espaciais né isso a gente tem é muito frequente mesmo na arquitetura né a gente às vezes socorre de críticas gerais válidas em todos os sentidos mas que não são críticas do próprio espaço e muito menos no caso da arquitetura específica críticas que envolvam procedimentos de projeto respondendo diretamente então Lisete eu acho que o erro dos últimos décadas e no Brasil desde os anos 30 pelo menos mas desde a nossa modernidade o erro foi atribuir a uma a dimensão social arquitetura a uma espécie de destinação ou de retórica social né e aliviando com isso a responsabilidade do risco do espaço né então eu acho que esse é uma tarefa crítica né olhar para o espaço construído tendo como base uma disciplina como arquitetura e urbanismo eu sempre uso os dois termos porque é na confluência entre os dois que eu acho que esse problema está colocado né eu acho que não não cobrar do desenho a questão crítica foi um dos erros que nos trouxe até onde nós estamos do ponto de vista urbano e social então é isso é um esforço não é uma certeza nem uma chegada eu acho que obrigado Luiz a Flávia tem também uma uma colocação Flávia microfone por favor não eu eu gostaria assim talvez assim só de dar uma uma provocada aqui no que o Recamar acabou de falar será né eu acho que aí eu estou puxando um pouco a sardinha aqui para essa discussão sociológica sobre o espaço né será que essas dificuldades que você aponta Recamar né no que você refere a disciplina por referência aqui no Brasil por referência ao espaço não tem a ver com uma certa reificação da própria do próprio espaço físico quer dizer por um lado uma discussão como se assim vamos discutir a dinâmica social em relação ao espaço mas assumindo o espaço como uma uma tábula rasa um para usar o termo do próprio Einstein assim container né onde as coisas acontecem né e o que essa reflexão mais mais recente aí o Lefebvre é um pioneiro mas aí um autor como Goffman a sua maneira por um ângulo teórico completamente diferente a meu ver vai nessa direção né que é de mostrar bom essa essa materialidade física sobre a qual vocês arquitetos urbanistas atuam que é é a matéria-prima de vocês né quer dizer essa pedra né sobre a qual enfim o projeto acontece de que ela de que essa essa pedra sobre a qual o projeto acontece é toda totalmente é é ocupada por assim dizer por relações e perpassada por relações e sociais e práticas sociais e aí toda a discussão do Lefebvre sobre prática espacial sobre espaço é enfim representações do espaço espaço de representações tudo isso é ou seja tem relações sociais onde quer que a gente olhe o espaço não existe o físico né então eu acho que no fundo eu só estou um pouco querendo dar uma 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 provocada aqui se essa dificuldade né se essa dificuldade de que vocês detectam na arquitetura e no urbanismo brasileiros não pode ter a ver também com uma com uma concepção que não é só que aconteceu aqui no Brasil tá esse é o debate internacional sobre o espaço né e apenas realmente a partir dos anos digamos isso o Leandro falou do do spatial turn né que é o termo utilizado pelo próprio Edward Soldier mas a partir de um diálogo com a obra do Lefebvre quer dizer na verdade o papel desse 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 do Soldier do Harvey e tal foram foi ter trazido pro mundo anglo-saxônico a reflexão lefebviana que já era de natureza dialética que já estava já estava nesse registro de que o espaço não deve ser reificado e tal mas a meu ver eu digo isso assim um pouco como alguém que adora arquitetura e urbanismo e dialoga muito com vocês mas tem ao mesmo tempo uma relação de estranhamento né no que se refere a essa disciplina e eu percebo até com alunos e alunas que chegam né arquitetos e urbanistas que chegam lá nas redes sociais que vem com essa busca na verdade nossa o que é o espaço para além da pedra e que parece apenas apenas física e que está ali né já pronto pronto agora agora incendiou tá obrigado obrigado acho que a Marta quer falar eu só queria falar aliás é a pergunta do próprio Rafael super rápido super rápido dois problemas arquitetura talvez veja o espaço como construção pura e simples e a tradição crítica urbana do urbanismo veja o espaço apenas como relações sociais e acho que o avanço de autores a partir do Lefebvre é exatamente a dificuldade a ginástica que nós temos que fazer para fazer essas duas coisas se encontrarem né por isso que cansa tanto né obrigado Frei obrigado Luiz acho que como a arquitetura vê o espaço a gente já sabe muito bem como é e acho que a proposta do livro é colocar uma outra forma de se ver o espaço então acho que o próprio livro e as nossas pesquisas respondem em parte aos anseios da fraia e acho que tanto o Nelson quanto a Marta poderiam agora contribuir um pouco o Nelson respondendo especificamente uma pergunta que foi colocada e talvez depois em seguida a Marta né para comentar um pouco essa história da porta do pop que para nós é bastante estranha e próxima ao mesmo tempo a gente lida de várias maneiras mas que no contexto norte-americano nos parece bastante importante o entendimento e acho que tem a ver com a nossa discussão Nelson Sim obrigado Leandro e obrigado também pela pergunta Lisete e antes de começar a responder a Lisete queria só só fazer também uma pequena nota em relação à questão que foi levantada antes da temporalidade do tempo e a forma como é um aspecto que é central na obra do Lefebvre eu aliás lembro que uma das primeiras digamos assim uma das primeiras a porta de entrada digamos assim para o Lefebvre curiosamente foi ler o prefácio que ele fez a um livro do Philippe Boudon chamada Livre in Architecture que era uma análise do Cartier-Fouget que era a cidade que o Corbusier desenhou na periferia de Bordeus para para o como é que ele se chamava portanto aquele industrial da aviação que trabalhava com o Corbusier que ao longo do tempo as pessoas destruíram entre aspas completamente o projeto do Le Corbusier e começaram a introduzir começaram a adocicar a arquitetura purista do Corbusier e a colocar floreiras a pintar com cores as garridas e então é muito interessante esse trabalho do Philippe Boudon que é um sociólogo e a certa altura a tentar dizer que no final o que se pode perceber é que a obra do Corbusier não era uma obra fechada os arquitetos testavam porque achavam que aquilo tinha completamente destruído a obra do gênio criador mas a perspectiva dele é que não simplesmente o que aconteceu sugeria que a obra era suficientemente aberta para permitir toda essa digamos assim todo esse processo de transformação ao longo do tempo Só uma coisa eu acho que o orientador desse trabalho é o Aril Lefebvre Exato e então como o Lefebvre fez a orientação ele depois escreveu o prefácio quando ele foi publicado como o livro é muito interessante esse prefácio são quatro páginas mas são seminais e então isso também para responder Alisete a questão de facto do incremental housing é bastante problemática e aliás o final do meu capítulo eu tento também enfatizar como este enfoque na questão da propriedade e do lote individual tudo isto passa um pouco pela agência do centra-se um pouco na lógica da família da autossuficiência e isso é muito problemático porque só pelo certo ponto de vista isto obviamente são excelentes bem um pouco também ao encontro da lógica do Hernando de Soto de dar title deeds portanto propriedade dar acesso à propriedade então isso é emancipador porque a partir do momento em que você é proprietário aí sim você pode depois fazer o que der na cabeça o que lhe apetecer e isso de facto entra em grande confronto com as políticas da habitação por exemplo aqui na Holanda e o caso que a Lisete conhece bem do Berlag e a melhor maneira que eu encontraria de facto para definir a forma como a Holanda encarou a questão da moradia no período entre guerras é citar o que o Che Guevara dizia que é a qualidade é o respeito pelo povo então o que eles fizeram foi mais do que deixar ou dar mais do que deixar ou dar a cada um um apartamento ou uma casa com jardim e fazer por isso o processo de emancipação o que eles fizeram foi fazer habitação de excelente qualidade com excelentes materiais não necessariamente muito grande mas com altíssima qualidade urbana a verdade é que 100 anos depois o plano do Berlag e tudo o que foi construído durante esse período mantém-se com uma resiliência incrível e isto traz-me para um dos como é que se diz uma das existências do neoliberalismo esta ideia da eficiência então quando você olha para os processos como Minha Casa Minha Vida ou para processos de programas habitacionais na Índia ou na Etiópia que eu conheço mais ou menos bem o enfoque é sempre eficiência eficiência vamos alocar de uma forma eficaz os nossos recursos porque são poucos e então o que é que isso resulta? resulta na completa desconsideração sobre o entendimento dos padrões do habitar do cotidiano a ideia é só produzir como se fosse uma máquina de fazer bolachas não é? e é aí que alguns casos do incremental housing são interessantes para perceber que há outras possibilidades e mesmo os sites and services eu conheço um caso na Índia que funciona de uma maneira excelente porque conseguiram pensar isso não só na lógica do lote individual mas a partir daí pensar nas lógicas de associação enquanto grupo e aí portanto foi o desenho do chamado cluster mas um cluster que não é à toa não é para ser o mais eficaz possível é aquilo que faz sentido enquanto uma lógica de habitar em coletivo e depois uma lógica de associação desses clusters de forma a criar ruas com diferentes hierarquias a criar espaços coletivos de convívio espaços de encontro social e a partir daí ainda um nível acima com uma lógica de integração de diferentes grupos income groups grupos de renda e por aí também promover uma lógica de social mix então e com o simples com três ou quatro decisões de projeto aquilo transformou-se em algo que pode de alguma forma enfim talvez esteja um bocadinho esticar a coisa mas será o equivalente que eu conheço digamos assim na Índia ao que o Berlach fez nos anos portanto o plano de Berlach na Holanda e então o que é que é? é precisamente pensar como o Luís também estava a dizer que a arquitetura não pode ser uma coisa do mestre criador genial tem que ser alguma coisa que está a pensar também com as formas de evitar quem percebe que identifica que descodifica e que depois que acaba por compreender isso enquanto a todos os níveis a todas as escalas tem que ser multiscalar e ir desde o lote até a cidade e nesse aspecto eu acho que é aí que eu proponho que isto seja também uma forma de entrada privilegiada para entender como o designer ou o desenho está intrinsecamente conectado à ideia da governança não é? ou da gestão e vice-versa uma sem a outra pelo menos na questão da moradia tem uma certa tendência para gerar resultados problemáticos Obrigado se continuar porque aí o que eu queria adicionar é que o que o Luís apontou como a capitulação do arquiteto para as questões espaciais que eu concordo perfeitamente não é só um fenómeno brasileiro e realmente foi ao menos ao menos no mundo do ocidente eu acho que foi geral nas últimas duas décadas e daí então a necessidade para mim de voltar a uma época onde o arquiteto tentar entender que o conceito de espaço e a transformação do conceito de espaço para o arquiteto de como se veio a transformar e voltar então a um período onde havia um grande diálogo entre os arquitetos os sociólogos os geógrafos todos os todos os saberes que se ocupavam da cidade e de tentar perceber qual então a contribuição que podia ser feita a partir da perspectiva da arquitetura não é? portanto todas essas questões essas mapaturas essas análises morfológicas tipológicas têm uma grande influência uma grande base da geografia urbana da sociologia do Maurice Olbach o poeta estão todos lá não é? e então os arquitetos a tentar perceber de como aprender a ler a cidade através desses instrumentos mas de uma forma pudessem descrevê-los para poder então passar a um projeto informado não é? portanto aí então era a contribuição do arquiteto mas com a ideia do espaço que não é só o espaço físico e a rocha onde vai intervir mas que o espaço é também lá está a política da ocupação do solo a política da habitação e que esses então com essa compreensão do espaço e de pensar de como eles não só influenciam o fazer de arquitetura mas um fazer de arquitetura numa consciência social passavam a fazer parte do território da arquitetura portanto daí então a intenção de voltar a uma leitura esta da crítica materialista onde de fato havia um conceito diferente do espaço do ponto de vista dos arquitetos que entretanto depois aí com o avançamento do capitalismo e do neoliberal que aí o arquiteto capitulou o que muitos dos que os participantes dessa época passaram a chamar de um funcionalismo pragmático com essa lógica da eficiência que se mantém não é mas de ocupação máxima e de exploração máxima também da ocupação do solo mas daí então a necessidade de voltarmos a entrar no diálogo e de voltar a tentar encontrar quais os instrumentos que se possam convergir num projeto de cidades com uma maior consciência social e política Muito obrigado Marta Bom, desculpa ter interrompido de certa maneira um pouco bruscamente o nosso instigante debate realmente é uma lástima não o lançamento ser feito dessa maneira mas de uma certa forma também é um privilégio melhor do que nada seria muito mais agradável aqui se estivéssemos trocando um brinde vinho e como normalmente eram os lançamentos de livros e com espaço amplo para conversas não só em público como em pequenos grupos mas isso não foi possível agora mas certamente será possível no futuro próximo espero eu agradeço novamente o Geógeno Carlos e o Vinícius pelo suporte técnico aqui do For Encontros a todos os presentes colegas alunos e ex-alunos foi um privilégio um prazer tê-los aqui conosco e espero que esse seja como eu disse no início dessa conversa não o fim o lançamento como fim a colocação do livro ao público mas o início de um diálogo sobre um diálogo crítico e profundo sobre a questão do espaço em sua forma mais ampla em seu sentido mais abrangente obrigado pessoal obrigado a todos e todas obrigado tchau 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 tchau